Eu gostaria de fazer em primeiro lugar, entregar um ramalhete de flores para a nossa presidente, a doutora Silvia Siasca, que é a presidente da Benef, que cedeu esse espaço para a gente fazermos esse simpósio. E também para a Marisa, que é amiga nossa, presidente da AABRA, Associação Brasileira de Autismo e Lula dos Cundadeiros da AABRA. Aplausos Doutor Gárbis Gadia, nosso diretor médico da Autismo em Realidade, Excelentíssima Senhora também Cristiane Silvestre de Paula, vice-presidente do nosso comitê científico, que aqui está representando a doutora Mônica Zilboviços, que não pôde estar, doutor Roberto Tuchman, senhores médicos, profissionais da área, autoridades presentes, senhoras e senhores, é com muito orgulho que nós da Autismo em Realidade estamos aqui hoje lançando o primeiro edital de pesquisa, no valor de 50 mil reais, para dois projetos, que, além do próprio mérito para a nossa instituição, tem por objetivo homenagear os vencedores, concedendo-lhes um prêmio, o prêmio professor, doutor, Marcos Domanic Mercadante. O primeiro prêmio será para um projeto dirigido à capacitação profissional na área dos transtornos do espectro autista, inédito no Brasil. O segundo prêmio será para projeto original, investigando os transtornos do espectro autista, a partir de qualquer abordagem, como, por exemplo, instrumentos cirúrgicos, diagnósticos cirúrgicos, desculpe, epidemiologia, neuroimagem, genética, e tratamento de transtornos do espectro autista. Os detalhes estarão no nosso site, a partir de 30 de setembro. O professor Marcos Domanic Mercadante, homem, profissional, criterioso e observador, domina os fatos sem deixá-los que o dominem. Ao ver alguém, logo compreende e avalia sua essência. Possui grande, grande poder de observação, capaz de decifrar mesmo o que se acha mais oculto, com argúcia, concebe sagazmente, argumenta sabiamente, e não há nada que não possa descobrir, notar, aprender e entender. Foi o idealizador e o catalisador, que uniu os quatro casais, fundadores desta entidade, que vem crescendo, e continua nos ajudando a agregar os melhores profissionais, de renome internacional, na defesa e divulgação do conhecimento. O Conselho Consultivo da Autismo e Realidade tem como formação, tem ainda em formação, tem na sua presidência o professor Marcos, como vice-presidente, a senhora doutora Maria Cecília Pereira de Mello, e dentre outros, o professor Roberto Tuchman, Dr. Hugo Passarelli Scott, e Dr. Christian Lobau. Todos sabem que conhecimento é poder. Entendendo, conhecendo, teremos poder para transformar, para melhor, a vida e o futuro das pessoas do espectro autista. Dando esperança e incluindo-os na sociedade, consequentemente, aliviando o sofrimento de suas famílias. Hoje, formamos um grupo de excelência no Comitê Científico, que já conta com 13 membros, professores, médicos, doutores, pesquisadores e cientistas. Presidente, doutora Mônica Zilbovisco, vice-presidente, Cristiane Silvestre de Paula, e os membros, Alisson Renato Moutre, Décio Crononi, Eurípides Constantino Miguel, Helena Bertrani, José Salomão Schwarzman, Marcos Domanic Mercadante, Maria Rita dos Santos e Passos Bueno, Marlon Alberto Weysher, Patrícia Cristina Baleiro Beltrão Braga, Roberto Monterazzo Cisneros, e Rudimar Santos Riesgo. Nosso diretor médico, doutor Carlos Gadir, e este Comitê Científico, em fina sintonia, irão determinar a direção de quais pesquisas a autismo e realidade devem focar. qual conhecimento devemos divulgar e, por fim, iluminar o nosso caminho. Sinto hoje um orgulho imenso, uma enorme vibração, de que contagia todos nós que defendemos a causa do autismo. e que, desta forma, estamos atingindo a um dos objetivos propostos na fundação do autismo e realidade, prestes a completar um ano de existência, que é estimular, apoiar e divulgar os estudos científicos cujos resultados possam beneficiar as pessoas com autismo. Senhores, este é o nosso futuro. A nossa espécie, os mamíferos, eles têm uma plasticidade, a gente vem com uma janela um pouco mais aberta, por exemplo, muito mais aberta que os répteis. Um répteo já nasce com todo o seu programa de comportamento inscrito no gene. A gente não. Os mamíferos, principalmente dentro da escala de evolução dos mamíferos, que entram os primatas, no nosso caso, o homo sapiens, essa janela é muito mais aberta. Eu venho com uma receita inicial, mas que se eu não tiver um imprinte ambiental, eu não consigo desenvolver minhas habilidades. Então, um ser humano, para se tornar humano, ele tem que ter convívio com outros seres humanos. E a gente tem observado que esse tipo de desenvolvimento ocorre, se inicia nos primeiros meses de vida. E essa janela de desenvolvimento, esse imprinte que eu tenho que ter, ela tem um certo tempo, ela se fecha, ela perde uma oportunidade se eu não conseguir inscrever. Então, uma das áreas que a gente mais estuda em termos de desenvolvimento é o desenvolvimento da sociabilidade. A sociabilidade tem janelas para o seu perfil otimizado, tem janelas relativamente estreitas nos primeiros anos de vida. Considerar até os primeiros 36 meses de vida uma janela de oportunidade muito potente em termos dessa plasticidade cerebral, quanto que o cérebro pode mudar o seu design. Um dos contatos iniciais, por exemplo, um dos comportamentos iniciais que a gente observa em termos de desenvolvimento da sociabilidade é a capacidade de partilhar a atenção. É a possibilidade de olhar no olho da mãe e que se a mãe estiver olhando para um lado você triangular e perceber que ela está olhando lá e não mais olhando para você. Isso chama capacidade de partilhar a atenção é uma habilidade que as crianças tendem a desenvolver entre os 6 e 12 meses. Aos 12 meses de idade uma criança deve estar muito craque nessa possibilidade de bater o olho e saber. Porque é o olho que revela qual que é a nossa atenção a nossa intenção o poeta fala que o olhar é a janela da alma e esse é um dos marcadores fundamentais de desenvolvimento da sociabilidade. Uma criança com 12 meses que não tem essa habilidade a gente deveria botar uma bandeira vermelhinha de alerta opa ela não está indo bem no desenvolvimento. Se isso for algo que estiver somado a outros problemas ele não pode chegar a um caso extremo como os casos que a gente acompanha do espectro autista. Ou isso pode ter uma correção pela interação que eu falei entre um pool de genes que estão relativamente preservados e uma estimulação do ambiente que possa corrigir. Então essa possibilidade de reconhecer esses marcadores é que vai possivelmente permitir com que a gente continue com essas pesquisas onde a gente está testando quais seriam os modelos de intervenção ou de correção desses desvios de rota em termos de design do cérebro que poderiam eu acho na última instância preservar ou garantir a capacidade do cérebro se manter sempre adaptada ao ambiente. Dentro dessa visão e eu acho que é uma visão que hoje em dia na psiquiatria tem sido bem divulgada é mais do que ter sintomas ou ter características ter um transtorno mental é ter uma limitação na minha capacidade de adaptação. Se eu tiver uma característica X que fosse até compatível com os critérios que a gente coloca hoje do espectro autista ou do transtorno deve-se ter atenção. Porém eu tiver minhas funções extremamente adaptadas se eu tiver uma qualidade de vida boa se eu tiver um relacionamento social bom se eu tiver prazer se minha vida for boa não, eu não tenho um transtorno porque eu consegui manter a plasticidade ou a flexibilidade do meu cérebro para me adaptar às situações do ambiente. Eu vejo com um bom um otimismo a perspectiva de onde a gente deve chegar nos próximos dois, três anos em termos de patamar inicial de resultados e o quanto possivelmente isso vai alavancar a pesquisa e a formação de novos profissionais na área de saúde para assistência à criança e adolescência nessa área de saúde mental eu acho que o cenário em termos de de Brasil vai mudar muito nos próximos cinco, seis anos. Ótimo! Terminamos! Então vamos para o feriado? Cerveja, né? Cerveja, ótimo! Cerveja, ótimo! Eu vou terminar a capa aqui. Cerveja, ótimo! Cerveja, ótimo!